Música 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 Acho que eu estou dormindo, né? Dormindo acordado Música 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 Meu Deus O que está acontecendo, né? Música Música Não está tão frio Mais de 60 anos Mas não estou, não estou caduco Estou meio careca assim, ó Campo de futebol aqui Está branca aqui, ó Olha lá, também está branca Giada Giada negra do Paraná Eu estava lá em 75, né? Agora aqui eu estou vendo igualzinho Só que Esse aqui também, ó Música Não sei, rapaz Acho que a minha visca está com problema Está meio melando Está escorrendo esse Porra sozoide aqui, um pouquinho Aqui, ó Não sei Parece que eu estou sonhando Pode ligar aqui, senão vou acabar dormindo aqui Música Música